E aí, manos, de boa! Se o que é que eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo, manos, eu já tô trazendo pra vocês o vídeo mais feliz que eu podia tá trazendo pra vocês hoje, galera, que é o vídeo da pré-lançamento do Grand Trek Simulator 2, galera, onde você vai poder tá fazendo o pré-registro do seu jogo. E, manos, vou adiantando pra vocês, o jogo já está quase na Play Store quando o Pablo lançar o jogo, provavelmente não vai ter atraso, então provavelmente vai acabar lançando o dia 1º de maio mesmo. E vamos lá, galera, o que vocês vão tá fazendo pra tá instalando o jogo? Vou começar aqui passo a passo com vocês do zero, demorou deixa eu tá fechando aqui. Galera, é o seguinte, vocês vão pegar o celular de vocês aí, vão tá entrando na Play Store e vão tá digitando aqui, ó, Grand Trek Simulator 2. Mano, as duas coisas que eu queria falar pra vocês aqui. Seguinte, primeiro de tudo, tá vendo esse primeiro aplicativo aqui, ó? Baixem ele, o primeiro link da descrição, baixem ele que você vai tá recebendo as melhores skins do jogo que vai tá saindo aí dia 1º de maio já, beleza? Tamo com várias skins prontas já, tamo com várias skins prontas já do jogo, então vocês vão tá curtindo demais. Deixa eu tá voltando aqui agora, é o seguinte, ó, vocês podem ver que você não vai achar ele aqui, ó, você vai achar mais aplicativo de skin e tal. Tá vendo aqui, ó, mais aplicativo de skin, tá vendo? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir aqui no Grand Trek Simulator 1, vão tá clicando aqui, ó, no nomezinho verde da Pulsar Gamesoft e aqui vai tá o Grand Trek Simulator 2, escrito Coming Sound, ou que significa em breve. Então, manos, como vocês podem ver, o jogo já tá aqui, ó, pré-registro, vão tá fazendo nosso pré-registro aqui, beleza, eu quero ser notificado. Essa caixinha aqui você marca, é, como assim, afirmando que você quer ser notificado quando o jogo lançar, ó. Então vamos tá clicando aqui em OK, beleza, galera, já nos registramos e quando o jogo for lançado vai ter muito vídeo e muita live aqui no canal, demorou? Então, galera, videozinho rápido pra vocês, espero que vocês tenham gostado, o link pra fazer o pré-registro tá aí na descrição, pra vocês não ter que ter todo esse trabalho que eu tive, e eu peço aqui com vocês de coração mesmo, galera, baixe o nosso aplicativo de skins, vocês vão tá fortalecendo demais, já tá trazendo os próximos vídeos, demorou? Então é nóis, valeu! Opa, não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, é nóis, valeu, falou e... fui!